Cristian carrega, soltou no Ronaldo, protege bem, gira o corpo, ameaçou, bateu ainda o Ronaldo, bateu! GOOOOOOOL! É do Corinthians! É de Ronaldo! Ronaldo! Jorge Henrique chegou na linha de fundo, bateu para trás, para quem chegar, chega o Ronaldo, protege, procura alguém grande de jogada, foi para o chão, óbito, deu pênalti! Pênalti para o Corinthians, pênalti em cima do Ronaldo! Resultado que já classifica o Corinthians, parte o Ronaldo, ameaçou na paradinha, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Corinthians! Ronaldo do Corinthians, Corinthians e Ronaldo, 2 para o Corinthians, 0 para o Atlético Paranaense! Thank you! Thank you!